Eu achei um cuscuz aqui, que eu acho que é da Brite, mas ela não tá querendo dividir com as pessoas. Larga o meu cuscuz! Lércio, para! Olha aqui o cuscuz. Calma, 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 calma. Sai da minha cara aí, cara. Maicon, Maicon, Maicon! Maicon, parados aí que esse cuscuz é meu. Gente, mas que egoísmo, eu dou o meu cuscuz pra todo mundo. Eu também, querida, eu também. É, mas o meu cuscuz já tem dono, pode me dar. Eu posso saber quem que é o maluco que tá comendo o teu cuscuz? Saco! Ô, manhê, tá sem varal aí, tá? Eu tô vendo. Eu estou botando a roupa aquarar no chão. Mamãe? O que é? Ai, tô renovada, acabei de tomar um banho. Nossa, tão bicha. A cadeia muda a gente, mamãe. Às vezes a gente só quer um abraço. Oh, meu Deus. Ó, faz o seguinte. Faz o seguinte, mamãe. Maravilhosa. Se a senhora puder, por favor, ligar pro meu telefone e posso saber onde ele tá? Claro. Não! Vai acabar com os teus créditos. Acho que tu não devia ligar. Engraçada. Como podemos ligar pro telefone dele? Não, no plano. É a 987... 42836... 2971. Tá tocando. Gente, é impressão minha ou esse cuscuz tá tocando? É impressão minha ou eu tô ignorante que ainda não percebeu que isso não é um cuscuz, é um telefone, erô? É isso aqui? Gente, a modernidade, ela faz coisa. Meu, esse telefone faz story? Mãe, não... Faz aqui um story pra mamãe. Eu vou filmar, eu vou filmar. Olha só, vó Greirinha. Tudo bom? Ô, mamãe, pelo amor de Deus, mamãe, para de ser ingênua, mamãe. Você não tá vendo que o toque do telefone tá vindo dentro do cuscuz? Isso aí é coisa da cadeia, isso aí é golpe batido na cadeia. O telefone está imerso aqui dentro. Meu Deus! Olha, eu já levei dentro do bolo, agora é dentro do cuscuz, Breit. É que ele é nordestino, me dá aqui! Meu Deus! Me dá! Breit, Breit, você quer eu? Pra cortar o bolinho. Ai, obrigada. Meu Deus, ela carregando isso, ela parece o boneco do Chucky. Meu Deus do céu, mãe. Pega a ladrão, meu Deus do céu. Olha aí, o que que tá acontecendo aqui, dona Gáss? Foi horrível. Ai, meu Deus do céu. Calma, mamãe. Calma, mãe. Meu Deus do céu. Eu tô muito nervosa. É desesperador mesmo. Eu acho que a Breit tá envolvida com tráfico. Tráfico de drogas? Não, de cuscuz. Meu Deus, já vi tráfico de tudo. Eu já vi tráfico até de pelo pubiano, agora de cuscuz não. Sério? O quê? Não sabia. Em dezembro de 88, eu contrabandei pelo pubiano. Ah, mãe, mentira. Por que eu estava ficando com a Chewbacca careca? Porque eu usava as calcinhas muito apertadas, abafava o pelo. Claro. Aí a Jussara, que era muito volumosa, me emprestava e fazia interlace. Ai, não. Olha, pra mim isso aí foi demais, eu tô indo. Ai, pra mim também, já dei, sabe? Já dei, né? Olha, pelo amor de Deus, Fraga, eu tô muito nervosa, cara. Será que não tem como a gente poder distensionar um pouco da minha articulação, a coisa da aula agora, tá? Pô, eu tô sem minha roupa de treino, né? Não, mas quando eu treino, eu treino sem roupa. É, tá. Então, a gente pode fazer assim, mas não esquece minha grana porque eu tô duro. Nossa, sem roupa e dura é apogeu, né? Bom, vamos lá, então. A primeira é aprender a ginga, tá? A ginga. Abre a perninha pra entrar atrás. Tá. Abre a perna pra entrar atrás. Ai, que delícia. A senhora não vai fazer, não? Eu não posso dizer que eu tenho mediunidade forte. Se eu faço essa ginga, eu pego na hora. Aí não vai ter aula, então. Eu vou fazer, mas não respondo por mim, tá? Tá, vai. Abre a perninha. Não, isso é boxe. É boxe. Dona Graça? Dona Graça? Isso é boxe. Não, isso não é boxe, isso é Oxóssi. É porque ele é caçador. Ai, tá achando chato, já, essa voz da luta, sabe? Ai, Frávio, quando é a hora que eu vou poder pegar no teu brimbão? Ai, eu não sei, eu só não vou poder trazer a cabaça, que é meu, já perdi faz tempo. Ô, mamãe! Mamãe, mamãe, mamãe! Ô, ô, ô! O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que a senhora tá fazendo aqui fora? Treinando capoeira. Treinando capoeira? A gente tendo que resolver um negócio de brinde, a senhora aqui fora jogando capoeira. Você já nunca ouviu falar, não? Que capoeira faz bem pra tudo? É pra articulação, é pra flexibilidade, suspiração da caridade vasculatória, tu não pode resolver o negócio da brinde? Claro que pode! A capoeira serve pra tudo. Ah, porra! Ai, vai ser assim que a gente vai achar a brinde, a gente vai se separar em grupos. Não vai ficar brincando de gangorro, não, hein? Não é que nem parquinho, não. Olha aqui, aí a gente vai fazer de separar em grupos na família. O Maicon, por motivos óbvios, vai procurar onde? Onde? Curicica. Tá. Topo. Aí vai Sara Jane, Botafogo. É, Pabro, Bangu. Bangu. Tá, tá, tá. Mana... Tá bom? Aí vamos procurar a brinde. Tá, né, né? Oi! Brinde! Brinde, onde é que você tá? Na cadeia. Na cadeia? Você foi presa? Quem me deram. Tu tá louca? Troca de amor. Que que é isso que palhaçada é essa, Britney? Que que tá acontecendo que palhaçada é essa? É que a Britney tá se misturando com o bandido e tá virando bandidinha também. Ai, mentira? Cadê meu telefone? Tá com o meu homem! Meu Deus! Mãe! 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 Calma, Maicon. Mãe! 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 Meu Deus do céu, o que que houve? O que que tá acontecendo? Ó, Brinde, você tá vendo o que que você tá fazendo aqui dentro de casa? Eu vou lá pra rua pra não fazer uma besteira aqui hoje! Que besteira que tu vai fazer? Ei, por acaso tu vai me bater? Tá batendo em mureia agora, ô covardia? Ô, machistinho de merda! Olha aqui, meu querido! Eu sou uma mulher empoderada! E pro teu governo, meu nome não é Brinde, mas é Pequeno Porra! Meu Deus! Acho que é tremendo! Meu Deus, tá vivendo uma cidade de Deus! Gente, eu já atravessei um carandiru, mas eu não vou aguentar a tropa de elite! Tá gritando isso! Eu tô muito nervosa, meu Deus do céu! Foge, cabeleira! Agora o bicho vai pegar! Ah não, não! Ah não! Silvão, Silvão! É isso, caralho, irmão! E aí? E aí? Cumpriu tua pena, irmão? Rapaz, eu tô com pena de quem ficou lá, viu? Ué, como é que tu fez? Uma maluca se apaixonou por mim. Hã? Uma mulher bizarra, meu irmão. É mesmo? Ferro! Mas aí eu me aproximei dela e tô tirando proveito, né? E tu tá fazendo o quê por essa banda, irmão? Eu vim aqui pegar um dinheiro pra poder meter o pé, comer mulher e os meus filhos. Caraca, Silvão! Nem sabia que tu tinha filho, irmão. Com doze bonecos. Doze? Doze. Mais um tu empata com a minha mãe. É aqui. É aqui o quê? É aqui que a maluca mora. Não, não, não. E aí é onde eu moro. Não, senhor, aqui que ela mora eu vou entrar. Não, Silvão, calma aí, Silvão. É aqui que ela mora. Eu nem sabia que tu era baiano, Silvão. Hã? Silvão, meu amor! Você veio atrás de mim, você veio atrás da tua esmorfete. Não, tá mais pra garganel, né? Vocês se conhecem, é? Nos conhecemos. Ele é a razão da minha aripida. Você é irmão dessa maluca? Ei, ouvi. Maluco, é tu que tá pegando ela. Porra, Silvão, tu tá pegando a Brite, Silvão. Não tá pegando rança, é sério. A gente tá um apaixonado. Essa boca era safara ou era beija? Era beija. Então tu me espera. Quer de que eu vou lá dentro pegar a minha escova de dente e as duas únicas calcinhas que eu tenho? Ei, 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 ei. E aquele dinheiro que tu falou que ia pegar pra gente fugir? Eita, eu não consegui o dinheiro, mas eu consegui duas dinamites pra gente explodir um caixa eletrônico. Ô, Brite, pelo amor de Deus! Mãe, pelo amor de Deus, a Brite não tá entendendo que esse Silvão tá fazendo ela de idiota? Ô, mãe, você vai deixar ela explodir o caixa eletrônico e fugir com o dinheiro? Claro que não. Se ela explodir um caixa eletrônico, ela traz metade, depois ela faz. É ruim aí. Se eu explodir, eu vou-me embora. Eu não volto mais aqui, cara de que eu vou ser feliz. Ô, mãe, esse homem tá querendo usar a Brite pra conseguir dinheiro, mãe. Não dê ouvido pra eles. Vai lá pegar o dinheiro e depois a gente vaza. Vai lá. Ó, o Silvão é bandido, pé sujo, hein? Não cai na dele, não, hein, Brite? É mentira. Mentira é seu sotaque, porra. Eu falo mentira. Você não é onde que é esse, porra? Você é baiano, não sei o que que é. Ô, Brite, tem essa história de mulher empoderada. Pra que ser empoderada se eu só vivo encariada, Sara? Não, eu sou muito certinha, eu não aguento isso. Eu vou somar a polícia agora. Não, não, não. Eu roubou o meu celular. Só um minutinho. Tá tocando aqui no meu celular. Olha aqui o celular. É o celular. Olha o meu celular aí, ó. Amor, calma aí que ele tá falando no telefone respeito, tá? Amor, amor. Ele falou amor. Eu já tô indo, amor, eu sei, eu tô indo. Tô aqui tentando descolar uma grana. Até baiano eu virei. Até baiano eu tive que... Cara, falhaçada, falhaçada. Você pode não saber que a gente tava aqui porque tem uma filastra. Mas a gente ouviu tudo. Tudinho, detalhes. Não, a gente ouviu. Agora é o problema. Com a minha filha, tu não vai mexer não, cara. Não vai mexer. Não vai mexer. Não vai mexer. Não vai mexer. Agora você vai ver que é cafoeira, meu amigo. Agora você vai ver, parceiro. Agora você vai ver. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mamãe. Mãe. Calma, respira, mãe. Mamãe. Pode ir, pode ir, pode ir. Subiu? Pode subir, pode subir. Esse é o tempo dela. Você quer o Guaraná? Eu quero o Guaraná. Eu quero o Guaraná. Mãe. Para, mãe. Eu quero o Guaraná. Para. Vamos ver. Meu Deus, eu não tenho Guaraná. Pega um Guaraná pra ela aí, gente. Acabou, acabou, foi embora. Ai, meu Deus. Meu Deus, quando ele toma o meu corpo erendo, vai ficar moleque. Brisinha. Oi. Tá chateada, né, Briti? Tem homem que bagunça com a gente mesmo, né? Se o homem bagunça com você, ele não serve pra fazer a tua faxina íntima. É verdade. Ih, tá tocando aqui só um minutinho. Só um minutinho. Ah, isso é verdade. Halilu? Oi, meu. Como assim? Não vem? Poxa, eu tava te esperando, cara. Tá... Pô, babaca. Que sotaquezinho é esse, meu? Eu tô dando chance pra São Paulo agora, sabe? Pra São Paulo fica puto contigo, esse taque fajuto, né? Ai, mãe. Não tem problema não, porque eu também tô lidando com um rapaz aí do Sala Uruguai. Quem? Oi? Uruguai. Uruguai? Que rapaz? Não, mas ele não é uruguaio. Ele vende relógio na Uruguaiana. Gente, eu não preciso de homem, não. Eu não preciso de homem mesmo. Não, tá. Tá? Porque eu sou empoderada, não tem homem, vem um chuveirinho. Tá certo? Tá indo aonde, Britney? No chuveirinho.